Estão tramando contra as ações do vice-prefeito de Patos de Minas na área da saúde. É deprimente ver que pessoas estão utilizando o WhatsApp e outras redes sociais para atrapalhar o trabalho de uma prefeitura que está trabalhando firme. Sabemos que o coronavírus não é nada fácil. Sabemos que muitas mortes têm ocorrido pelo mundo. Nós precisamos fazer com que isso não chegue aqui e se enxergar seja de forma a proteger o cidadão de Patos de Minas e dos nossos 32 municípios aqui da região. Estamos montando um hospital para atender os pacientes do coronavírus lá na Avenida Marabá. Isso tem incomodado. Algumas pessoas querem manter a mesma estrutura antiga da saúde de Patos de Minas. Mas isso não cabe nesse momento. Esse momento é de oração, de fé, de consternação. Acima de tudo, de misericórdia. Peço a cada um que rezem por mim. Ore por mim. Não é um momento fácil. Aceitar o que estão propondo, eu não posso. Vou continuar lutando. Vou trabalhar dia e noite. Sei do quanto é difícil para a economia, sei do quanto é difícil para cada cidadão. Mas nós temos que entender que precisamos aliar capital e trabalho. Não queremos fechar nenhum hospital, ainda mais nesse momento. Não queremos prejudicar nenhum dono de hospital. Nós queremos sim fazer com que no futuro a gente inclusive tenha uma Santa Casa de Misericórdia de Patos de Minas para atender o povo pobre e doente de Patos de Minas e dos 32 municípios que dependem da saúde de Patos de Minas. A cada um de vocês, peço encarecidamente as suas orações. Me dê força nesse momento. Preciso de cada um, preciso de todos. Muito obrigado. Obrigado.